Bom, estamos com mais um bloco do nosso momento esportivo. Olha, a polêmica é terrível com relação mão na bola ou bola na mão. A CBF é um embrólio terrível aí, confusão com os árbitros. Inclusive no jogo Flamengo e São Paulo teve problema, Cruzeiro também teve problema. E nós vamos conferir aqui o que diz o especialista e o que a FIFA recomenda. Assista aí comigo, vamos lá. Isso está dentro da instrução. O jogador que não vai disputar a bola, se projeta à frente da bola para interceptar a bola, a FIFA, na nova instrução, entende que isso é uma defesa. O corpo está indo à frente para fazer uma defesa. E o jogador pular com o braço, mesmo que ele não tenha intenção, deve ser punido. Pênalti do Fagner do Corinthians contra o Flamengo. Fagner está com o braço onde deveria estar, colado no corpo. Não justifica. Se a bola bater, é acidental, não tem que marcar nada. Em um determinado momento, nessa situação, ele abre o braço. Essa abertura do braço justifica na nova instrução que a FIFA deu. Mas esse lance divide os instrutores da própria FIFA. É bom os jogadores se acostumarem às novas orientações. O CBF precisa se posicionar oficialmente. Não adianta nós, analistas de arbitragem, e sim quem dá a instrução para usar. Também de vocês agora, que são do futebol mesmo, essa polêmica de bola na mão, a FIFA orienta que, a gente viu agora, bola na mão, se o braço estiver encostado no corpo, não é pênalti. Agora, se o jogador estender o braço, como a gente viu no vídeo, é pênalti. O Brasil está fazendo confusão? A CBF está confundindo os árbitros? Ou é de propósito? Não, eu acho que, no meu entendimento, eu estou de acordo com a FIFA. As regras estão aí para serem seguidas. Então, a regra serve para todos e temos que seguir o que a FIFA determina. Tá certo. E você, Tiago? Sua opinião? Minha opinião é que vale muito a interpretação de cada árbitro dentro do campo. Às vezes, a posição do árbitro, ele vai entender que a mão foi voluntária, ou pode ser que o gesto do futebol... Contra o Flamengo, por exemplo? São Paulo, não foi pênalti. O cara estendeu o braço, mas a FIFA abriu o braço e falou que é pênalti. Só que não foi pênalti, foi fora da área. Às vezes, a intenção é acertar a cabeça na bola, mas o braço já está no alto para se proteger contra outro jogador dentro de campo e acaba pegando a bola na mão, pode ser que seja assim. Vamos ver mais gols, então? Cruzeiro líder isolado, disparado do Brasileirão. Agora, oito pontos. Continua rumo ao título, ao quarto título brasileiro. Confira aí. Tchau. 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 O que vocês fizeram de novidade para a garotada? O que vocês têm de novidade? E é diferente do que o pessoal faz aqui em Montes Claros? Na realidade, os profissionais do Botafogo estão aí, no caso o Felipe e o Léo do Botafogo Academy. Então, o Felipe está passando para ele a experiência toda que ele tem na base, na base de um clube forte, de um clube grande do futebol brasileiro. Então, tudo isso está sendo passado para os alunos no Max Bean Clube. Essa experiência toda, esse know-how dele. E trabalhando forte, no caso o Botafogo vem revelando vários jogadores e o Felipe está passando todo esse conhecimento, dando oportunidade para esses atletas de Montes Claros vivenciarem essa semana intensa de futebol e aprendizado no Max Bean. Tiago, faz diferença mesmo o treinamento deles, você que é do interior, da região central de Minas Gerais, de Corvelo? Manda um abraço para o meu colega de faculdade, o Gilmar. Faz diferença mesmo o treinamento do Botafogo? Com certeza. Hoje o que se vê bastante no futebol, principalmente nas categorias de base, são as pessoas que estão à frente, os líderes que são os treinadores de base, são o pessoal da fisiologia, preparador físico, eles têm buscado conhecimento. Então, isso você vê uma base bem estruturada hoje do Botafogo, um exemplo, o Felipe citou aqui, de atletas que foram revelados pelo Botafogo e que trazem um grande lucro para dentro do clube. Então, com certeza, estão fazendo um trabalho de excelência lá dentro e é isso que o Botafogo quer oferecer aqui em Montes Claros também, que é a oportunidade desses garotos estarem vivenciando esses treinamentos diferenciados que realmente o pessoal está estudando e sabe realmente aplicá-lo e sabe também colher, que é o mais importante, é você colher os resultados e saber fazer uma boa avaliação disso. Então, com certeza, os garotos de Montes Claros só têm a ganhar com a presença do pessoal do Botafogo aqui na Teta Brasil. Então, é melhor ouvir quem está participando. Tem uma garotinha participando desse treinamento e ela vai falar o que ela está achando do treinamento do Botafogo e da Teta Brasil aqui em Montes Claros. Confira aí. Eu tinha um sonho de fazer algo assim, um treinador de algum time, fazer uma peneira em algum lugar, só que eu nunca encontrei, porque aqui em Montes Claros não tem time feminino e é muito difícil. E aí, está sendo uma experiência incrível. O esporte que você quer praticar, quer ser profissional? É, se Deus quiser, né, eu confio muito e se Deus quiser, se eu possa crescer assim, eu tenho esse sonho, sim. É a única mulher entre os meninos lá. Ela é diferenciada, tem know-how para poder jogar futebol mesmo, mas ela falou que quer jogar futebol. Na realidade, ela tem o potencial, né, onde foi o primeiro dia de treino e o potencial realmente existe e a gente espera conhecer um pouco melhor durante essa semana. E outros, né, existem outros atletas lá com grande potencial e vamos ver ao decorrer da semana como é que eles se portam, né. José, a Teta deixou de ser exclusivamente brasileira. Foi criada por seu irmão, acho que você também, né, seu irmão, Guilherme, e agora não é mais brasileira. Isso não dói um pouquinho, não? Na realidade, a essência continua brasileira, a metodologia é toda brasileira, entendeu? Apesar de ser uma empresa sediada com sede nos Estados Unidos, criada nos Estados Unidos no ano de 1999, a essência dela, a metodologia é toda brasileira. Então, a gente tem o, né, continua ela, as raízes são brasileiras. Faz bem, Tiago, a Teta? Não, com certeza. A gente recebe todo o amparo do pessoal, toda a preparação no staff training, na imersão. É, com certeza. Muito bom. Aí eu não quero falar. É você, Guilherme, tô apertando o pessoal aqui. Vamos dar mais uma pausa dos nossos bate-papos. O Corinthians perdeu e deu esperança ao Clube Atlético Mineiro. Nós vamos conferir a derrota do Corinthians para o Figueirense, que falou que não foi só por acaso aquela vitória que eles tiveram antes, não. O Atlético, se ganhar, vai para o G4 e tira o Corinthians. Conferei. José Vilarinho, mais uma vez, sucesso. Manda um abraço lá para o Guilherme, para a galera toda da Tetra, lá e aqui, né, que o Cássio, Luciano, a Fred que está ajudando agora também, o Leonardo, toda a galera que participou aqui, o Felipe, sucesso para vocês. O espaço continua aberto. Acho que essa é a emissora que mais divulga os eventos da Tetra, parceira nossa. E continuamos aqui divulgar, viu, Guilherme? Porque é uma empresa séria e tudo que é sério a gente divulga aqui na TV Canal 20. Obrigado aí a todos do Canal 20 e espero revê-los em breve, novamente. Nós iremos lá no Rio de Janeiro. Com certeza. Tiago, boa sorte, sucesso. Muito obrigado. Também sucesso no seu programa. Ok. Lembrando que o evento vai até domingo, quem quiser comparecer lá, pode ainda escrever. Você pode ligar 3215 1222 lá no Maximim, que você vai ter todas as informações. O programa está chegando ao final e tem o oferecimento da Karine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo. O programa está chegando ao final e até o próximo.